Chô, 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 chô Chô, 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 chô Casaca de couro cantando as duas na teia Chô, 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 chô Casaca de couro cantando as duas na teia Chô, 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 chô Não grita outra reponte, uma baixa outra também Parece mulher piloto pro monte fazer xerém Subindo e descendo as asas com os seios do meu bem Chô, 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 chô Casaca de couro cantando as duas na teia Chô, 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 chô Casaca de couro cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Eu nunca me desafio, mais bonito e mais igual Duas casacas de couro quando começam a cantar Parece dois violeiros no galop da vira-mar Mais é do nome Capricha aí, Zé Ivan É o passarinho malvado, é, gavião Essa aí é bem na ouvida, tá nascendo cabelo Chô, 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 chô Casaca de couro cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Chô, 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 chô Casaca de couro cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Uma grita, outra responde Uma faixa, outra também Parece mulher piloto Pra mole, mas é xerém Sou menina, cenas, as conselhos do meu bem Chô, 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 chô Casaca de couro cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Chô, 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 chô Casaca de couro cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Eu nunca me desafio, mais bonito e mais igual Duas casacas de couro quando começam a cantar Parece dois violeiros no galop da vira-mar É o passarinho, gavião É gavião, é gavião Só o João tá pegando fogo Capricho no Paz aí, vamos Vamos lá